E aí galera, quase 8 horas em ponto pra gente iniciar aqui a live que vai tratar hoje sobre como eu ingressei na advocacia tributária. Já tá chegando aí Laura, Paulo, vou mostrar aí pra vocês, Carlos tá chegando também, vou mostrando aqui pra vocês como que eu entrei no direito tributário. E então, como a gente tem pouco tempo aqui, a live não é uma coisa que tem que ser cumprida, né? Tem que ser uma coisa curta. Então, eu dou boa noite aqui a todos vocês, sejam bem-vindos, qualquer coisa aqui dentro do possível eu vou ler o chat. Bom, eu me formei em direito no ano de 2000, lá na PUC do Rio de Janeiro. Muitos aqui sabem, né? Eu sou carioca, atualmente eu moro em São Paulo, mas eu cursei toda a minha faculdade no Rio de Janeiro. Nem sempre eu quis fazer direito, então eu vou seguir com vocês, um mapa atrás, né? Na verdade, eu queria fazer medicina, olha só que coisa, né? Eu lembro que eu dizia na minha infância que eu queria ser médica, eu tenho algumas lembranças lá do nosso mindset lá atrás, que até astronauta eu quis ser, porque eu gostava de estudar as estrelas. Eu fico, tenho umas memórias, a gente tem umas memórias que vai entender, né? Eu morava numa casa em Campinas naquela época, meus pais tinham me dado um quadro verde, hoje, acho que muita gente nem sabe o que é isso, né? E eu ficava lá desenhando e dando aula ao além, brincando, isso eu tinha o quê? Seis anos de idade. A coisa foi passando, a gente vai crescendo e vai amadurecendo, e astronauta obviamente que não ia ser. Então eu dizia, sabe lá, Deus, por quê? Que eu queria ser médica. Então os anos foi passando, chegou o momento do vestibular, na época o meu colégio ele fazia aqueles testes vocacionais, eu lembro de ter feito esse teste vocacional, eu sempre fui boa aluna ao longo da minha trajetória, e como sempre fui muito boa aluna, não tinha matéria que eu me dava mal. Normalmente eu tinha boas notas em todas as disciplinas. Aí lá pelas tantas fiz lá o teste, e por incrível que pareça, meus caros, não deu nem direito, nem medicina, deu áreas exatas, que seria ali engenharia, contabilidade, economia, coisa e tal. E eu não fui, obviamente, por esse lado, né? Se bem que o direito tributário dentro do direito é o que mais se aproxima ao resultado desse teste vocacional. Muito bem. Aí foi, fiz o primeiro vestibular, isso eu tô falando em 93, não passei, e fui estudar de novo, pra tentar de novo, a história lá da medicina, que eu achava que era aquilo que eu queria. E é engraçado que a gente é chamado a querer o que vai fazer o resto da vida, muito cedo. E é muito comum que a gente, às vezes, opte por um caminho, e lá pelas tantas a gente acabe mudando, né? Eu tenho muitos colegas que optaram e hoje estão fazendo outras coisas completamente diferentes, não sei se é o seu caso. E aí fui fazer o curso e o colégio PH. Não sei se vocês lembram, quem mora no Rio, certamente, vai se recordar, porque o colégio ainda tá lá, no colégio e curso PH. Na época ele tinha uma filial na Barra da Tijuca, era bem novo na época, o curso só tinha na Tijuca, e depois foi um pra Barra também. E lá, estudando, 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 me destacando e coisa e tal, tudo levava a crer que eu iria passar até que os meus pais se separam nesse ano. E o mundo cai, né? Foi um marco difícil ali, né? De você estudar, decidir uma carreira, ainda viver um momento tenso, emocionalmente falando. E aí eu comecei a me questionar na hora bola, será que era aquilo mesmo que eu queria? Será que não era? A cabeça dá um nó na gente, né? Quando essas coisas acontecem, quando momentos dessa natureza acontecem, a gente começa a pensar em muita coisa. E eu lembro que eu já tinha aplicado pra todos os vestibulares pra medicina, e eu não tinha feito o da PUC ainda. Ó, pra você ver como é que são as coisas. E PUC não tem, como não tem até hoje, o direito. Eu falei, quer saber de uma coisa? Fui lá botar o direito, eu tava ali tentando ajudá-los, vendo o possível na época, pra ter uma separação bacana, não foi assim. Foi um divórcio litigioso que durou praticamente a minha faculdade toda. E aí eu comecei a ver aquilo, eu comecei a me perguntar e falei, não, acho que eu não quero mais fazer medicina, mas tudo bem, vamos lá. Fiz o vestibular, cheguei a passar pra algumas universidades privadas, e passei pra UF, eu lembro, no segundo semestre, do ano anterior. E tinha passado muito bem, inclusive, pra PUC, pra direito, também no segundo semestre. Aí, naquele primeiro semestre, eu falei assim, bom, vamos ver se é a medicina mesmo que é pra mim. Meu padrinho é médico, e eu lembro que eu ia com ele pro hospital de Curicica, quem mora no Rio sabe, ele na época trabalhava lá, pra ver como é que era a vida, como ela é do médico. E eu olhei e falei, gente, se medicina é isso, eu acho lindo e realmente louvo aos médicos, tem muitos amigos que são médicos. E eu falei, gente, talvez isso não seja pra mim. Fui a várias aulas, na época da Gama Filho, assistir algumas aulas como ouvinte, porque, afinal de contas, esse seria ou não o meu destino, a partir do segundo semestre, do ano de 95. E aí, fui, assisti, eu lembro a primeira vez que eu entrei no anatômico, eu tive que cortar um pé, e aquilo acabou comigo, eu não conseguia, eu não sou uma pessoa cheia de nhenhenhé, não, mas naquele dia eu falei, meu Deus do céu, esse negócio não é pra mim. E que bom que eu fiz isso, porque eu tive a chance de ser quem eu sou hoje. E assim eu ingressei no direito, na PUC, no Rio de Janeiro, no ano de 95, em julho, eu iniciava, então, a minha vida acadêmica, né, como estudante ainda, de direito. E como meus pais tinham se separado, aquela coisa, né, eu precisava de dinheiro pra me manter. morava com a minha mãe, dentro do possível ela fazia sempre tudo que ela podia, meu pai na época não era muito legal, e eu tive que me virar. Foi quando o PH, do curso e colégio PH, me convidou pra ser monitora daquele colégio. E na época, e hoje também, não sei como é que tá hoje, ganhava-se muito bem os monitores de português, eu fui convidada pra ser monitora de português e literatura brasileira. e então, olha só como a veia acadêmica, quando ela nasce, ela nasceu lá atrás, quando eu comecei a dar aulas como assistente de ensino, no caso, pra vestibular, e depois, fui sendo a monitora. Fiquei lá praticamente a faculdade inteira, durante muito tempo, eu quis desistir do direito. Falei, meu Deus do céu, eu dou tanta aula, eu tenho que fazer letras. Eu lembro que muita gente que fazia a mesma coisa que eu, lá no PH, fazia, às vezes, engenharia, faziam física, e desistiam desse troço todo. Eu tive vários colegas, que hoje estão muito bem, são donos de escola, e desistiram do direito pra fazer letras, pra fazer física, pra fazer matemática, enfim, pra fazer biologia, e era o momento da vida que eu tinha que resolver a minha vida, afinal de contas, não dava pra abraçar o mundo com tudo. Eu resolvi continuar lá no direito, sempre tive boas notas, era um dos maiores CRs da faculdade, terminei a faculdade com CR quase 9.8. No direito, se não é muito difícil, difícil é chegar um CR desse na engenharia, pessoal, eu lembro que fiz muitos amigos, hoje até brincando com alguns aqui no WhatsApp, se bobear, eu falo mais com os meus amigos das eletivas de engenharia que eu fiz naquela época, do que com os meus amigos conterrâneos do direito durante a faculdade, pra você ver como é que são as coisas, E aí fui, normalmente quem tá na PUC tem uma visão de mercado muito grande, normalmente quem entra na PUC não quer concurso público, é claro que pode ser que um ou outro queiram ingressar na carreira pública, mas normalmente esse é mais o perfil de quem tá na UERJ, na UFRJ, eu nem prestei vestibulares pra direito pra essas universidades, porque eu tinha prestado na época pra medicina, então eu precisei me adaptar àquela realidade, porque eu não sabia o que eu queria, o direito meio que caiu de paraquedas, então realmente eu não sabia, eu fui assim gerando, fui assistindo as aulas, como falei, sempre estudiosa, ali fazendo, eu lembro que os cadernos, lembra dos famosos cadernos, hoje quem tá na faculdade tem tablet, tem notebook, na minha época era caderno mesmo, era ali escrevendo, e aí o caderno ficava lá na Xerox pra o pessoal tirar chefes, era assim, não sei se vocês também tinham aí, galera mais jovem, talvez não tenha vivido isso, mas eu tô falando de 90, né, lá em 95, bastante tempo, vinte e tantos anos atrás, então, era essa a realidade daquele momento, eu nunca quis fazer estágio muito rápido, por quê? Porque eu tinha o emprego dos sonhos, eu ganhava super bem fazendo o que eu gostava que era dar aula, mas de quê? Português, e literatura, e assim foi ao longo, é, precisa até dizer que eu gosto do caderno até hoje, e eu ida, inclusive, e ali dando aula e coisa e tal, sem, dificilmente eu matava aula, gente, sinceramente, aqui, dificilmente eu matava uma aula, e quando matava era por uma coisa que tinha que ser muito importante, ir no médico, ou pra alguma coisa, pra mim era inadmissível matar a aula pra ficar estagiando, naquela época eu pensava daquele jeito, eu precisava aproveitar aquilo ali a todo custo, até porque eu ganhei uma bolsa por desempenho acadêmico a faculdade inteira, então eu tinha que manter as minhas notas no alto, pra não perder a bolsa, e assim fui fazendo, e chegou lá no famigerado sétimo período, e eu precisava fazer estágio, não tinha mais de onde correr, eu tinha que fazer estágio, que tinha lá as matérias específicas, você tinha que fazer estágio, e eu tinha que escolher alguma coisa pra fazer, e adivinha qual foi o primeiro estágio que eu tive, não sei aí o que vocês estão imaginando, primeiro estágio, não foi em direito tributário não, direito tributário veio muito tempo depois, meu primeiro estágio, ele foi em direito penal, porque na época eu me apaixonei de uma tal forma pelo direito penal, que era uma coisa assustadora, e eu lembro na época eu consegui um estágio com o doutor Luiz Guilherme Vieira, quem é criminalista e conhece, ele é um dos grandes da área criminal, eu fiz um estágio lá com ele, e foi muito legal, pra saber que não era aquilo que eu queria pro resto da minha vida, foi um momento bacana na época, os crimes com os quais ele trabalhava, não era crime hard, vamos botar assim, não tinha homicídio, não tinha nada disso, era crime mais colarinho branco, crime penal econômico, era uma coisa mais, vamos botar, glamurosa, mas enfim, foi divertido, o tempo que deu, descobri que não era aquilo que eu queria fazer, na sequência, eu arrumei um outro estágio, eu fiquei mais um ano, fiquei seis meses um crime, lá com o criminal, por mais um ano, sete meses, sétimo período, foi exatamente isso, fiquei quase um ano e meio depois, no outro estágio, que também não foi nada muito procurado, porque afinal de contas eu não sabia o que eu queria, e caí de paraquesas num escritório de recuperação de créditos, e não era crédito tributário, não, era crédito civil, ou seja, era um escritório pequeno, boutique, de família, e lá se fazia recuperação de crédito de instituição financeira, aí era muita busca, apreensão, era, é, execução pura, né, execução lá da antiga, eu estou falando já dos idos de 97, 98, e lá fiquei, e era bacana, eu era da época da boletinha, quem é dessa época aí lá da boleta, que não tinha internet não, meu cara, naquela época, ó, contencioso, raiz, o que que era? eu tinha que ir lá para o fórum, no Rio de Janeiro, ficar lá numa fila gigante, e ficar digitando processo por processo lá na maquininha, para saber o andamento dos processos, e era assim, porque era o que? Era execução, e execução, a gente tinha que olhar o tempo todo, para saber quando que mudou, quando que não mudou, hoje em dia, o eletrônico, você não tem mais esse corpo a corpo, eu sabia os escreventes de tudo que era vara de execução do Rio de Janeiro, tudo que era vara cívico, estava eu lá, conhecia Deus, todo mundo pedia, pelo amor de Deus, chorava para conseguir as coisas, todo mundo passou pelo estágio, seja ele qual for, e já fez o que queria, porque quem nunca ouviu do chefe, ai de você, se não chegar aqui com isso, isso, isso e aquilo, e eu não sou diferente de ninguém, eu passei por isso também, nessa fase aí da vida, e lembro com muito carinho dos advogados com os quais eu trabalhei, sou muito grata a todos eles, inclusive, porque todos eles acabaram contribuindo para quem eu sou hoje, apesar de não ser o melhor caminho naquele momento, muito bem, terminando a faculdade, estava ainda nesse escritório, fazendo lá as execuções, boletim com esse tal, chegou a hora da verdade, vai ser efetivado ou não vai, quem nunca passou, quem já está aí na área, que já tem alguns anos, vai se recordar do que eu estou dizendo agora, na época, como era um escritório familiar muito pequeno, de fato, eles não precisavam de mais um advogado, porque eu sabia que eles davam conta, mas a culpa foi minha também, porque eu também, sabendo disso, não busquei nada, para mim estava confortável, porque eu fazia um trabalho legal, ninguém me enchia o sapo, e eu ainda dava minhas aulas no PH, eu lembro que foi o período da vida que eu trabalhava tanto, porque eu dava aula de manhã, não mentira, de manhã era a faculdade, de tarde eu saía da faculdade, ia para o estágio, e eu dava aula todos os dias e eu dava aula todos os dias à noite, porque eu não queria largar o quê? O PH. Nesse meio tempo, finalmente, o divórcio dos meus pais tinham terminado, eu só estou falando o quê? De 93, aí eu já cheguei em 2000, olha quanto tempo demorou, e no final eu acabei ajudando, de fato, acabar lá com a brigaiada toda e resolver de alguma forma as questões, foi quando minha mãe resolveu começar a vida dela de novo numa cidade no interior do Rio, em Miguel Pereira, meu pai continuou, comprou outro apartamento, no Rio de Janeiro, só que o meu relacionamento com o meu pai não era bom, não tinha como morar com ele naquela oportunidade, e eu também não tinha a menor condição de morar sozinha, culpa minha de novo, porque com a maturidade, a gente vai ganhando maturidade, às vezes a gente olha para trás, e aí a gente percebe que quando a gente quer mesmo, a gente faz, e naquela oportunidade eu achava que eu não devia querer tanto, porque eu não lutei para continuar no Rio de Janeiro, para mim foi mais fácil o quê? acompanhar a minha mãe na cidade do interior, no Rio de Janeiro, então cá estava eu, em pleno 2000, formada e sem emprego, morando numa cidade do interior, e agora faz o quê? Não foi fácil assimilar, mas fazer o quê? Era a vida. Minha mãe, eu lembro que me ajudou muito, a gente conversou com muita gente na cidade para saber com onde eu podia trabalhar, o quê que eu podia agregar. Quando eu conheci então uma moça, já era um pouco mais velha que eu, não muito, ela tinha um escritório pequenininho numa cidade chamada Patinofedes, não sei se vocês vão se, quem mora no Rio conhece, e eu comecei a trabalhar com ela nesse escritório pequeno, ou seja, escritório pequenininho, interior de uma cidade interior, e fazia-se de tudo ali, não tinha essa de tributário, acho que eu nem sabia o que era tributário, direito naquela época, o direito tributário que eu sabia era o direito do Luiz Emílio, professor e saudoso Luiz Emílio, quem é da PUC aí do Rio provavelmente conhece, ele foi meu professor na faculdade, talvez tenha sido ele que tenha despertado ali o tributário que só ia florar muito tempo depois. Professor Luiz Emílio, eu vou te dizer com verdade, é porque eu não tenho aqui para te mostrar, mas minha mãe que se tiver aí me ouvindo, ela não vai dizer que eu estou mentindo. até hoje eu tenho os cadernos do Luiz Emílio guardados lá na minha casa, da minha mãe ainda, lá em Miguel Pereira. O dia que eu for lá quando a Covid deixar, eu vou pegar os cadernos e vou postar aí para vocês verem que eu não estou mentindo, o único que está lá guardado até hoje são os cadernos de direito tributário do professor Luiz Emílio, que a ele muito grata sou por estar onde eu estou hoje também. Mas aonde eu estava em Partido Alferes, escritório pequenininho, recém-formado. E estava eu lá me virando, ganhando, não ganhava bem, obviamente, escritório pequeno, interior, a gente até pode trabalhar isso, mas como captar clientes e escritórios pequenos no interior, isso é um bom tema aí de uma próxima live. E aí, eu resolvi, meu pai sempre me dizia desde pequeno, que tinha que fazer concurso, tem que fazer concurso, tem que fazer concurso, tem que fazer concurso, e eu achava, eu falei, poxa, será? Porra, de repente, a solução da vida é fazer concurso, mas percebam, só em 2000 que deu esse negócio aí, vamos fazer concurso. E eu comecei a fazer um curso aos sábados no Rio para o oficial de justiça, olha isso. Lá ia eu para o Rio, todo sábado, para, fazer curso de técnico oficial de justiça e não sei o que. Aí, tá lá, fui eu estudar, ia todo sábado e conheci muita gente. Numa dessa, tinha um rapaz que falou, você é de Pati, não é? Eu falei, não, não sou de Pati, minha mãe mora em Miguel Pereira, eu moro com ela, mas trabalho com a Vanessa, lá em Pati do Alferes. Conclusão, quem era essa pessoa? Essa pessoa era o procurador-geral do município em Pati do Alferes. E nessa oportunidade, ele me convidou para ocupar o cargo de procuradora do município. Era carro-comissionado, foi um convite da prefeita, à época. E eu fui conversar e, de repente, eu me vi procuradora do município, naquele município. E foi uma experiência sensacional. Primeiro, porque eu estava muito crua, você não sabe direito o que é, e eu, como estudava muito, então eu fiquei, parte na área de legalização. O Pati do Alferes é um município pequeno, ele foi dividido do município de Vassouras, quem é no Rio aí talvez conheçam esses municípios. E aí, eu comecei a fazer legalização de patrimônio, daqui a pouco fazer um pouquinho de execução fiscal, aí daqui a pouco liberava medicamento. E eu me realizei, eu lembro, por incrível que isso possa parecer, na Procuradoria da Assistência Social. Olha isso. Olha quanta coisa que você faz para chegar até algum lugar. Isso mesmo, ninguém queria. Eu lembro que tinha uma reunião lá que procurador nenhum queria ir e tinha que ir algum representante na Procuradoria da Assistência Social, a tal da LOWAS, que é uma lei que trata daqueles menos afortunados. E lá fui eu para o Congresso Municipal da Assistência Social. Foi. Foi tão bacana porque advogada, às vezes, acaba tendo mais facilidade, né, para falar. E eu não... E percebam, nem sempre eu falei desse jeito aqui que eu estou falando com vocês, não. Eu lembro que na faculdade eu ficava vermelha. Eu lembro até de uma apresentação que eu fiz que todo mundo ria porque eu não aguentava. Isso aí é vivendo o que você aprende a viver. Um dia é ruim, e no outro dia é menos ruim. E a coisa vai fluindo. Hoje, para mim, é fácil. Mas nem sempre fui. Aí, fui eu lá no meio de um monte de administrador lá, público, me cai uma advogada que tinha que fazer uma apresentação de um tema qualquer. Beleza. Estudei a parada, fui lá e fiz a apresentação da LOWAS. Gostaram tanto que me pediram para fazer uma apresentação no Congresso Estadual de Assistência Social no Rio de Janeiro. E lá fui eu representar o município no estado. No estado, envolve todos os municípios do Rio. Então, fui eu, representei, estudei e fiz uma bela apresentação também naquele congresso e fui convidada para representar o estado do Rio de Janeiro em Brasília. E lá estava eu em Brasília, dormi três isso, dormi dois, representando o governo do estado do Rio de Janeiro com relação a essas questões para buscar dinheiro, assistência social e assim foi. Voltei para o meu município na época que eu queria que eu fosse vereadora. Foi um negócio assim, foi muito legal, muito legal mesmo. Só que eu vi que a política também, embora fascinante, não era o meu lugar. E continuei a estudar e naquele mesmo ano eu fiz um concurso para a escola da magistratura. Não sei se ainda assim a escola da magistratura no Rio de Janeiro, mas tinha concurso para entrar no curso preparatório para o concurso. Não sei se hoje ainda é assim. E eu fiz assim, meia, vou fazer, se passar, passou. E passei muito bem de novo na escola da magistratura e foi quando eu resolvi morar no Rio de Janeiro. Nessa época o relacionamento com meu pai não era tão ruim e eu fui morar com ele e fui fazer a escola da magistratura. até porque o sonho dele era ter uma filha concursada. Então foi, queria fazer concurso, estava passando, passou bem, vai lá estudar e faça o seu concurso. E estudei, estudava e batia na trave, estudava, batia na trave, estudava, batia na trave. E aí, um belo dia, mais uma vez, aquelas crises de consciência, né? não sei aí quem de vocês já estudou para concurso público. Estudar para o concurso público é sacerdócio. Você vai passar, mas tem que perseverar e tem que ser um desejo seu. Porque você vai abrir mão de muita coisa por um prol. E esse prol, você tem que ser para você, não tem que ser para os outros. Você tem que querer passar no concurso público porque você quer aquilo para a sua vida. E qualquer coisa que você faça que vai te fazer chegar mais perto do seu objetivo, isso não é fardo. Isso é determinação. Muito bem. E eu comecei a perceber que eu estava abrindo mão de um monte de coisa que eu queria e aquilo ali era fardo. Porque no fundo, no fundo, o desejo de fazer concurso, até numa coisa subliminar, tem que fazer senão não vai ser nada. Tem que fazer senão não vai ser nada. Tem que fazer senão não vai ser nada. E sabe lá Deus o que a gente tem na mente de ficar querendo agradar os outros o tempo todo? Eu percebi que eu queria aquilo para ter uma aceitação com meu pai. Eu quero fazer concurso para ele achar que eu sou legal. E quando você cai a ficha e fala opa, eu quero uma coisa, mas por o fundamento era errado. E eu lembro que era uma pessoa muito amarga, sabe? Não sei se tem alguém aqui daquela época, eu ia para a escola da magistratura e eu só sabia reclamar. Eu reclamava de tudo. Eu era uma pessoa chata. Uma chata. Tinha tudo e era chata. Era melhor aluna, todo mundo apostando no meu passe e aquilo não estava bom. Tudo estava ruim. Sempre tudo ruim. Sempre tudo ruim. Aí, eu tenho um amigo que é meu amigo até hoje, que ele falou para mim um belo dia. Renata, para de reclamar. Se você não está feliz assim, minha cara, não é reclamando que você vai chegar a algum lugar. É a ação. Não está feliz assim? Faça o que te faz vontade de fazer. Aquilo, num primeiro momento, eu quis mandar ele a merda, confesso a você. Mas aquilo veio, você escuta, escuta de novo. e eu vou te dizer que foi o start para eu mudar mais uma vez. E foi quando eu falei para o meu pai que eu não quero fazer concurso público. Quem quer que eu faça concurso público é você. Eu não quero, eu quero advogar. E estava eu aí com seis anos de formada, não, cinco anos de formada, fiquei na prefeitura uns três anos. Nesse período da escola da magistratura eu fui assessora de magistrados. Nunca tinha advogado um escritório grande e cinco anos já tinham se passado. O que você pensa? Ferrou, né? Qual é o escritório que vai contratar alguém depois de cinco, seis anos de formato que nunca trabalhou em escritório e só fez concurso público? Quanto muito, fiquei lá na procuradoria do município um tempo e estagiei, praticamente advoguei no escritório muito pequeno durante muito pouco tempo. De interior. Aí, meu cara, aí começa a determinação. Quando você quer, você faz. Quando você faz porque o outro quer que você faça, é fardo e a coisa não funciona. Parece que está ali. Você fica preso e a coisa não anda. Mas quando você quer, você arruma um jeito de fazer a coisa acontecer. E eu lembro que eu falei com tanta gente, mas eu falei com tanta gente que não foi difícil. E eu sim entrei na advocacia. Mas não foi para trabalhar com direito tributário. Eu lembro que o primeiro emprego mesmo de advogada foi no escritório de falências e concordatas. Hoje, capitaneado pela excelente e brilhante advogada Juliana Bumachá. Fiquei lá durante um bom tempo. Gostei tanto que eu fiquei fazendo a parte da falência na parte fiscal. Foi muito bacana ali a experiência. Só que eu encasquetei que eu queria trabalhar com direito tributário. Aí entra. Cinco anos formada, nunca trabalhou com tributário, conto muito um pouquinho lá na prefeitura, trabalha com falência e resolveu trabalhar com direito tributário. Não pelo dinheiro que o direito tributário podia me dar. Eu fui por vocação mesmo, porque eu gostava daquele neloso. E eu não queria qualquer um. Eu falei eu quero trabalhar com bichara. Na época era o bichara que eu queria trabalhar com cara e ponto. Bichara era um fenômeno, história muito nova, hoje é o que continua sendo, cresceu muito. É um excelente advogado, inclusive. Na época, eu estou falando agora de 2005. E eu queria trabalhar com cara, queria. Só que como é que ele vai me contratar? E eu lembro que na época Denise, deixa eu ver aqui, eu acho que ela não está aqui, ela conhecia um estagiado do escritório do bichara que levou meu currículo para o Ernesto. Ernesto Troux, alguns de vocês aí talvez o conheçam. aliás, ele é um excelente tributarista no Rio de Janeiro, sócio do Fábio Fraga, que é outro excelente tributarista também no Rio de Janeiro. E aí, o Ernesto me entrevistou. Gostou do meu currículo, concurseira, na época eu sabia respe de cor. Era um negócio incrível. Fiz prova de inglês, fiz aquela paraternária toda. Só que quem tinha que me aprovar era o bichara, não era só ele. E na época, o bichara não me aceitou porque eu trabalhava com um amigo dele, que era o Alfredo Bom Machado. E aí acabou o meu sonho colorido de querer ir para o tributário, porque eu podia ter ido e não fui para uma questão de coleguismo. Mas eu queria, eu não me dei por vencida. E o que eu fiz? Bom, se o fato de eu estar aqui é que me impede de chegar até onde eu quero, eu vou ter que sair daqui. e eu comecei a buscar um outro escritor para que aí então eu pudesse ingressar naquele lugar que eu queria. Conversei com um, conversei com o outro, saí. E como muita gente se lembra ainda de mim lá da época do penal, que eu gostava realmente, eu fui para o escritório de penal econômico. Olha isso. Fui para a falência, depois fui para o penal econômico. E aí eu falei depois lá com o pessoal do Bichara, com o Ernesto. Falei, não estou malando naquele escritório agora. Será que rola? Aí eu lembro que estava tendo o congresso do GDT, que é o grupo de debates tributários que é belíssimo também no Rio de Janeiro, fundado pelo Ernesto, pelo Jansen, enfim, uma galera boa aí do Rio de Janeiro. E eu lembro que eu não tinha nem dinheiro para pagar o quê? O congresso. Porque sabe por quê? Depois que eu disse para o meu pai que eu não queria mais fazer concurso, minha vida virou um inferno, gente. e eu saí de casa. Eu saí de um apartamento, uma cobertura na Barra da Tijuca e fui morar no apartamento em Vila Isabel porque era onde o dinheiro pagava. Eu dormia num colchonete, eu tinha um jogo de toalha, um travesseiro e um edredom e assim começou a minha vida e me virei. Por isso que eu falo, quando a gente quer, não tem não. você chega, você faz de qualquer coisa a sua oportunidade. E dormir naquele colchonete era a melhor coisa do mundo porque eu estava fazendo o que eu queria. O que adiantava ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada? E ali começou efetivamente a minha área, a minha carreira na área tributária. briguei pelo trabalho, fui lá para o GDT, o Ernesto me deu um voucher na época para ir, conversei com o bichário e ele falou que ia me receber para conversar comigo. Eu lembro que eu fui conversar com ele, ele me deixou esperando um tempão, fui embora, voltei no dia seguinte e lá fiquei eu sentada esperando de novo até que eu falei não, vamos lá. Eu fico aqui até a hora que ele me receber. E eu acho que pela insistência, não sei o que aconteceu, ele falou comigo e aí ele me contratou e eu fiquei lá quase três anos e muito do que eu sou eu devo a esse escritório porque me fez aprender muito o direito tributário. Eu já era mais plena, vamos botar assim, se tivesse começado e eu entrei como advogada júnior e foi maravilhoso. Dali eu fui para um outro escritório aí você vai galgando aí o seu é o limite. Depois me fizeram uma proposta num outro escritório, foi o fado é o Jordano onde eu fiquei lá e hoje tem uma grande amiga que conheci lá que é a Mônica Werneck e foi indo. Aí dali eu fui convidada para ser coordenadora do Emerenciano e Bádio na época no Rio de Janeiro é um excelente escritório aqui em São Paulo na época tinha aberto as portas no Rio de Janeiro e aí eu fui inaugurar a área tributária deles durante um tempo até que em 2010 eu fui trabalhar no Gaia Gaia Silva Gaed não sei se é aí muito isso aqui que é um belo escritório gosto muito das pessoas que lá compõem e fiquei no Gaia até 2013 mais ou menos final de 2012 porque eu gosto de trabalhar é uma coisa que me faz bem só que tem tudo na vida tem que ter limite e gostava, né? peguei gosto pela coisa nesse meio tempo aonde que está a academia aí? depois de ter dado aula em tudo que é lugar aí Emerge a escola da magistratura que eu fiz lá atrás começou um projeto monitor acadêmico eu fiz e comecei a dar aula na escola da magistratura dali eu estava dando aula na FGV e daqui a pouco foi no IBMEC aí foi num monte de lugar então eu dava aula em vários lugares e ainda trabalhava escritório grande você tinha tempo pra quê? quem trabalha escritório grande faz outras coisas e vocês vão te convir que a vida fica pequenininha, né? e eu ainda me enfiava em tudo que era pós que tinha depois da Emerge eu fiz uma na Cândido Mendes de processo administrativo e judicial aí acabou e me enfiei no IBET que eu gostei muito foi um belo curso que eu gostei muito de ter feito que é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários depois eu me enfiei num curso lá em Genebra eu falei, não precisava agora ter uma carreira internacional aí ela, fui eu fazer um curso na ONU sobre relações internacionais que eu queria fazer um troço diferente aí voltei dando aula em escritório grande chegou a hora do mestrado e fui fazendo e fui fazendo e fui fazendo imagina aí escritório grande dando aula e no mestrado é um prato feito pra você se surtar concorda? pois é e aí eu tive que optar não pelo amor não foi pela dor porque eu tive uma trombose o corpo não aguentou e caiu e eu precisei ficar no hospital pra refletir sobre a vida pra quem acredita em Deus foi um chamado já que você não fez por bem senta o bumbum aí e fica aí pensando pra ver se a sua vida tá indo pelo lugar mais adequado e assim fiquei lá uma temporada no Copador também lá no Rio de Janeiro refletindo né e ainda assim eu leio que eu tava lá e ainda queria despachar o mandato de segurança aí você vê o senso da responsabilidade ao mesmo tempo que tu tá morrendo pensando no ar condicionado no ar condicionado no mandado de segurança e eu vi que a vida é realmente gente ninguém é insubstituível né eu lembro que quando eu voltei pro escritório eu já a minha cadeira e a minha mesa já não era mais aquela já tinha sido mudada de lugar e parece que um monte de ficha cai né a gente se acha assim foda né ninguém vai tomar o meu lugar não, não é assim ninguém é insubstituído e eu comecei de novo a pensar em mim afinal de contas o que que eu gosto o que que adianta ter dinheiro e não ter saúde vai ficar tudo aí gente um dia a gente vai e vai ficar tudo aí o que que acontece a gente tem que fazer o que agora e eu optei pelo meu mestrado eu pedi demissão eu tava num momento bom da minha vida no escritório mas eu pedi demissão e fui atrás do meu mestrado na sequência eu fundei a Bilim Educação Tributária em 2012 logo que eu saí eu fundei a Bilim e eu precisava de clientes aí começou a vida alone né eu e Deus sozinho não né porque sozinho a gente nunca está não sei em quem que você acredita mas sozinho a gente nunca está e aí comecei a fazer parceria e aí você percebe o valor que você tem e foi fenomenal esse momento na minha vida foram parcerias incríveis algumas são existem até hoje o que me renderam bons contratos pra me dar hoje uma tranquilidade pra fazer o que eu quero do jeito que eu quero o mestrado me fez aumentar ainda mais o número de aulas e de repente eu estava dando aula em todos os MBAs da Fundação Getúlio Vargas no Brasil afora e muitos do que quem está aqui que eu estou vendo nem todos moram no Rio em São Paulo me conhecem das aulas que eu ministrei pelo nosso Brasilzão e isso fez aumentar ainda mais o que? o networking o que que você tinha na mão? é aquela história da limão e da limonada? pode parecer clichê mas é isso mesmo o que que você vai fazer com as oportunidades que a vida te dá? e muitos daqueles alunos hoje são meus amigos são meus parceiros profissionais e a gente se ajuda a obter melhores clientes e a consequentemente obter melhores honorários hoje eu não posso advogar eu estou impedida de advogar um ano e meio quem me acompanha sabe que hoje eu ocupo uma das cadeiras do CARF eu achei que valia a pena passar uma temporada lá para entender como é que funciona o órgão de última instância administrativa e o meu momento me permiti abrir mão temporariamente disso tudo para ver o que que acontece do lado de lá e voltar muito melhor do que quando eu entrei então hoje a parte da advocacia está com os parceiros eu não posso me envolver nesse tipo de coisa por força do cargo mas a galera está lá dando conta muito bem de tudo aquilo que a gente vem construindo ao longo do ano de 2012 até então e aí veio a necessidade do doutorado eu tinha feito o meu mestrado na Estácio eu não fiz em direito tributário porque não tinha o Rio era muito pobre ainda não tinha nem na época ou se tinha nas primeiras turmas na UERJ de tributário tinha alguma coisa na Gama Filho tinha na Cândido Mendes e tinha esse da Estácio que era em direito constitucional era direito público e evolução social aí eu falei quer saber vamos diversificar a gente não pode saber uma coisa só nunca coloque todos os ovos numa mesma cesta se é uma coisa que eu aprendi em administração foi exatamente essa frase nunca coloque todos os ovos numa mesma cesta e lá fui eu buscar outros ovos e fiz amigos incríveis pessoas maravilhosas de outros ramos que hoje eu sigo e são pessoas incríveis meu mestrado foi maravilhoso meu orientador foi o Vinícius Scarpe hoje trabalhando em grande escritório acadêmico de carteirinha mas hoje advogado e tive a oportunidade nessa época de fazer que foi o único inclusive que não era tributarista mas eu queria dar aquele viés tributário para a tese para a tese não perdão para a dissertação tese de doutorado e dissertação de mestrado e na época eu falei que me incomodava muito como me incomoda até hoje talvez a vocês todos aqui o nosso poder judiciário que é uma loucura principalmente o Supremo Tribunal Federal e consequentemente o SPJ e logo naquela oportunidade aí eu já estou falando de que entrei no mestrado em 2012 eu queria falar mas que parafernália é essa argumento consequencialista a lei está lá a lei é clara e o cara não aplica e vamos flexibilizar o negócio quando atende um quando atende outro aquilo me incomodava demais e aí eu fui estudar o pragmatismo jurídico o que é pragmatismo jurídico né lembra que quem está lá no mestrado doutorado às vezes tem um pouco do ranço do sexo dos anjos né mas eu sempre gostei de um pouquinho mais na terra vamos fazer alguma coisa mais prática porque só flutuar não vai te levar a muitos lugares aí eu fui estudar o pragmatismo de posse né que é um dos pragmatistas do direito norte-americano no comuló desde a origem do William Pierce lá do silogismo que é a origem dos signos quando nasceu o pragmatismo e consequentemente a argumentação com o sequencialismo de uma forma mais moderna e peguei alguns precedentes do direito tributário pra saber como que esse pragmatismo no Brasil estava entrando foi quando nasceu o livro pragmatismo e justificação da decisão judicial que eu trato da argumentação consequencialista nas decisões judiciais lato senso tem um capítulo lá que eu trato de alguns verbetes tributários algumas decisões fiscais colocando tudo em abstrato no concreto nesse capítulo e aí nasceu meu primeiro livro sozinha eu tenho vários livros publicados em coletânea capítulo de livro artigo mas livro autoral mesmo foi esse o primeiro que foi fruto que aliás está esgotado muita gente me pede pra reeditar até porque o consequencialismo está muito em moda modulação de efeitos aquela coisa toda então estou tentando arrumar tempo pra dar uma melhorada nesse capítulo aí dentro das últimas jurisprudências e fazer a segunda edição do livro do consequencialismo e aí eu queria fazer então um doutorado numa instituição porque querendo ou não por mais que o conceito da estácio seja bom e é até hoje o mestrado deles é muito bom existe às vezes um preconceito louco mas tem e eu queria o nome de uma instituição que pudesse dar mais respaldo e muitos de vocês pensam dessa forma eu particularmente nem tenho muito isso não que os meus melhores estagiários hoje não vieram de boas faculdades não é boas faculdades não vieram de faculdade renome estão voando aí porque tudo depende muito da pessoa é claro que a faculdade ajuda mas quem vai determinar quem você é é a sua determinação não é o lugar da onde você veio pelo menos eu tenho esta impressão ao longo das pessoas que passaram pela minha vida e aí eu queria fazer o UERJ no Rio de Janeiro é o UERJ aqui em São Paulo é a cuspe você tem que estar ali e aí eu fiz um projeto e aí muita gente fala mas você não vai entrar ninguém te conhece pouca gente te conhece aquela coisa toda aí você fica ouvindo e tem sempre os legais também não vai lá aplica você pode conseguir não sei o que apliquei para o UERJ apliquei para o UERJ fui lá na força na coragem logo que eu terminei o mestrado no ano seguinte eu já apliquei para a UERJ e aí poxa mas você está concorrendo com o desembargador você está concorrendo com o procurador disso com o procurador daquilo você não vai entrar afinal de contas quem é seu peixe realmente tinha ninguém o outro ali me conhecia mas não era como é hoje o que que aconteceu fui lá entreguei meu projetinho o que que aconteceu no final eu fui a primeira colocada no doutorado da UERJ se eu tivesse dado ouvido aquele mando de gente que falava que não ia dar certo que não isso que não é aquilo talvez eu não tivesse saído do lugar e foi uma experiência incrível muita gente me pergunta ah fazer doutorado fazer mestrado lembrem que é prazer pessoal porque é muito estudo é muita dedicação se não é isso que você quer é melhor fazer outra coisa não vai te render mais din-din lá na conta lá do seu escritório é mesmo que você seja o dono do seu escritório e você queira dizer que é mestre e doutor em alguma coisa e você acha que o seu cliente vai olhar pra isso de uma melhor forma o que eu te digo de carteirinha hoje não é isso que o cliente vai te pagar mais é claro que é bom ele saber que tem um doutor que passou por isso por isso por aquilo mas não adianta nada ter isso tudo e não entregar o que resultado não adianta você ter um currículo invejável se você não traz pro seu cliente o que resultado não adianta aquele troceno por um acaso graças a Deus até enquanto estava advogando lembra que eu estou no CARF hoje eu não posso advogar mas até então eu colecionava os meus títulos e graças a Deus os meus clientes estão muito bem obrigado continuam lá recebendo os resultados e aí o título ajuda mas não é fundamental o que é fundamental é a entrega e se você tem uma boa entrega dificilmente aquele cliente vai te largar não vai ser porque você é doutor não vai ser porque você é mestre é porque ele tem confiança no seu trabalho e no seu resultado então tem muita coisa aí que a gente tem que desmistificar ao longo da nossa experiência e aí eu terminei o doutorado meia pandemia defendi minha tese em fevereiro do ano passado minha banca para variar a criatura parece que gosta de se auto flagelar escolhi meu orientador professor Marcos Lívio incrível orientador foi ótimo depois eu escolhi o professor Sérgio André ele não pôde ir aí teve o professor Gustavo da Gama procurador do município excelente professor não tive aula com ele no doutorado mas eu sei que ele é uma pessoa de indolí rebato sim a gente não tem aula com todo mundo no mestrado no doutorado você tem algumas aulas e as vezes você não consegue conhecer todos os professores do programa professor Marcos Abram sou fã de carteirinha e foi o professor Marco Aurélio Greco que muitos aqui conhecem e também foi o professor Marciano Seada de Godói da PUC de Minas e eu fui massacrada quem tava lá viu ali que foi uma defesa de sei lá quase seis horas em que eu defendi um ponto de vista ali no caso era o planejamento tributário na era após Elotes foi uma tese não só acadêmica como empírica onde eu analisei os precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais e pensei nessa época eu nem sabia quem entrar no carro nem se eu nem tinha a maior vaga ideia de que um dia eu ia estar no carro e lá eu estava estudando órgão que alguns anos depois eu iria compor olha como é que são as coisas e aí estudei quatro mil decisões pra chegar no final do trabalho num 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 critério das razões de decidir daquele órgão para o que é ou o que deveria ser um planejamento tributário legítimo e você deve estar se perguntando o que é espera que vai publicar agora entre agosto e setembro desse ano já foi aceito pela Luma em Uris é só a gente fazer agora o finalzinho lá de escolher capa não sei o que o meu amigo Jansen fez que aliás é um excelente escritório do Rio de Janeiro Jansen Murayama ele fez pra mim a revisão ortográfica tô vendo ali o que que ele alterou a sugestão pra poder mandar pra gráfica e mandar pro abraço que vai ter aí mais um livro aí esse ano que trata sobre o planejamento tributário na era após elote então final de 2019 veio o convite pra ingressar no CARP eu participei da lista tríplice e no iniciozinho de 2020 eu fui a escolhida eu falei vamos ver o bicho que vai dar tava numa situação confortável dá pra ficar fora da advocacia uns dois aninhos e depois a gente volta e fui tá sendo uma experiência incrível minha turma é maravilhosa as pessoas que estão lá comigo são de extrema capacidade eu tô tendo a oportunidade de ver o lado B né o lado de cá o que que um conselheiro um juiz eu não sou juíza né mas é como se fosse na hora lá de julgar um processo administrativo então hoje o dia que sair de lá eu tenho certeza que as minhas defesas administrativas serão muito melhores do que um dia foi porque eu sei o que que um conselheiro quer ouvir eu sei como é que se faz uma peça melhor otimizar com uma perspectiva de um êxito melhor e aí eu te pergunto será que realmente eu perdi do ponto de vista financeiro muita gente me pergunta mas o que que você tá fazendo lá são os agregados imateriais que o dinheiro não paga na vida dinheiro é legal é muito importante mas não é tudo e ali tá me proporcionando um monte de agregado intangível e eu percebo que só de um ano e meio tô lá um ano e meio entrei o que fevereiro do ano passado tem um ano e meio meu mandado acaba agora final desse ano início do outro e estou muito feliz hoje com a minha vida minha empresa graças a Deus do ponto de vista educacional tá indo muito bem a parte de consultoria eu tô afastada por motivos óbvios mas ela segue com os meus parceiros e agora como não pode deixar de ser já estou me preparando pós-doutorado que afinal de contas não pode parar de estudar é uma coisa que atrás da outra e você acha que eu vou fazer um direito tributário não meu pós-doc será sobre economia eu quero entender um pouco mais a questão econômica e colocar o tributo como argumento na formação do cenário econômico que isso vem me fascinando bastante até na questão da reforma tributária que passa antes por um viés o que? econômico e aí a gente vai se desenvolvendo mais como pessoa ao longo desse tempo todo eu formatei vários cursos presenciais de 2012 pra cá muitos em company dentro da empresa como eu falei a vocês eu estudei eu estudei eu dei muitas aulas pelo Brasil afora e muitas empresas de aluno ou indicado pede pra você formatar cursos específicos dentro da necessidade da empresa ou com citaria planejamento tributário eu fiz tanta coisa ao longo desse tempo que quando a pandemia veio eu não podia fazer mais caiu um pouco essa parte do negócio mas tava confortável o dinheiro tava entrando tava lá no carro as outras coisas estavam tranquilos então você fica na zona de o que? de conforto mas não é porque a coisa tá indo bem que a gente não pode querer o que? melhorar foi quando muitos alunos aí eu devo muito a muitos alunos meus que me incentivaram muito a fazer do meu Instagram algo que eu pudesse entregar o conhecimento de alguma forma a algumas pessoas que já me conhecem e atingir pessoas que também não me conhecem e nunca gostei tanto assim de exposição e coisa e tal ficava meio ressabiada e em fevereiro desse ano eu gostava assim de me expor pros meus amigos mas não de forma o que? abertamente pra quem quiser ver em fevereiro eu resolvi o que? abrir o Instagram pra quem quiser entrar não tinha mais aquele filtro quem quiser entrar entra e eu dei uma nova roupagem é claro que tem minha vida pessoal lá mas a pegada era conhecimento mostrar um pouco do meu dia a dia como advogada como conselheira agora como conselheira como acadêmica como professora e dividir com vocês porque a divisão gente o compartilhar é transformador hoje eu conversei com uma aluna mais cedo nos formulários de mentoria e ela me falou uma coisa que eu fiquei tão feliz de ter ouvido que as vezes a gente não tem noção do impacto que a gente traz na vida de uma pessoa até essas pílulas pequenininhas que eu acabo falando ali dentro do conhecimento nos stories ou mesmo lá no feed com algumas pílulas de alguns conteúdos relevantes ela me trouxe que ela lê aquilo e aquilo ali as vezes salva o dia e aquilo é tão bacana você ouvir que uma coisa que você faz pode fazer de alguma forma algum impacto na vida e gratuitamente porque eu faço isso por prazer o conhecimento não pode ser retido o conhecimento ele tem que ser compartilhado não tem essa de entregar o pulo do gato ou tu vai ganhar dinheiro e você não vai e não tem isso o Brasil é muito grande tem trabalho pra todo mundo reter conhecimento é a pior coisa que tem pelo menos eu acho isso antigamente eu ficava muito chateada quando eu vi os meus slides em outro com o nome de outro professor embaixo e aí o que eu falava ficava chateadíssima hoje em dia quando isso acontece eu falo que maravilha se não que o meu conteúdo é bom e aí a gente vai mudando a nossa mentalidade e depois disso tudo eu resolvi me lançar no digital e o primeiro produto tem a mentoria tributária coletiva alguns já sabem já estão até aplicando já conversei com alguns quem ainda não conhece se tiver curiosidade o link está lá na minha bio que é o tributarista de valor .com.br se quiser olhar a proposta e se também não for o seu momento daqui a duas semanas eu vou estar divulgando as datas para o curso de teses tributárias ao vivo não vai ser eu ia fazer o curso gravado mas não dei de ideia agora ele vai ser ao vivo eu vou selecionar aqui alguns um grupo de alunos não pode ser muita gente não é tão pouco mas não é tanta gente para fazer ao vivo durante o prazo de dois meses para dar segurança mas principalmente para quem está ali no dia a dia não sabe direito o que fazer e como ofertar determinados produtos e a nossa jurisprudência está muito rápida então tem que ser agora não dá para esperar então o que tem de relevante hoje é a mentoria quem quiser olha e na sequência vai ter esse curso que é um pouco um valor um pouco mais acessível que é o de teses tributárias na prática eu já compactuei aqui 24 teses e tem também algumas aduaneiras depois eu vou até fazer uma enquete se vocês têm vontade de ver matérias aduaneiras também no curso eu como julgo muita coisa disso eu já percebi que tem bastante coisa que pode ser útil para quem trabalha com comércio exterior do ponto de vista fiscal então também teremos algumas matérias ali aduaneiras e esse aí daqui a duas semanas mais tardar vocês já devem estar recebendo aí que se tiverem interesse de fazer agora no segundo semestre o da mentoria está aberta ela é cíclica não é uma mentoria que tem aquele apego agora nunca não se você gostar e achar que agora não é para você tudo bem porque você pode entrar a qualquer momento é uma mentoria de seis meses do momento que você entrar conta seis meses ah Renata agora não dá quero entrar em outubro dá vai fazer uma entrevista para ver se você está naquele momento caso seja aceito entrou ali conta seis meses gostei tanto que eu quero mais renova por mais seis e assim sucessivamente e assim vai dar é um produto que vai estar lá de eterno enquanto eu quiser oferecer e tiver aluno que quiser compartilhar a gente vai estar lá para divulgar o nosso conhecimento compartilhando as nossas dores as nossas conquistas os nossos bloqueios são encontros mensais durante seis meses são dois encontros mensais normalmente quinzenal em que eu vou responder as perguntas dos mentoranos seja ela qual for dúvidas enfim é mentoria não é curso eu não vou estar aqui falando um monte de coisa o pessoal vai estar ouvindo não é o dia a dia é a prática é o que te impede de agir agora é o que está ali no dia a dia que você não consegue enxergar o resultado e eu vou tentar te mostrar o caminho dentro dos seus problemas agora e aí a gente vai tentando mostrar aqui o melhor caminho para que você possa buscar tanto que eu escolhi o título tributarista de valor a ideia é que você seja se é que já não é um tributarista mais valorizado que você consiga desenvolver e se entender como valorizado porque eu também não me valorizava durante muito tempo foi tantos tropeços tantos erros mas também tantos acertos que eu tenho certeza que eu posso contribuir muito e transformar de alguma forma a vida daqueles que querem embarcar nessa comigo e se também não for o seu momento não precisa ficar desesperado porque o dia que for eu vou estar aqui também para te receber então pessoal já estou falando demais quem sabe aí sabe que eu falo para caramba já estou aí falando quase uma hora eu não consegui acompanhar aí todos os comentários porque ou você presta atenção numa coisa ou presta atenção em outra então a ideia era transmitir para vocês e compartilhar com vocês um pouquinho de quem é a Renata e mostrar que a Renata é de carne e osso igualzinho a qualquer um com erros com acertos com incertezas com dúvidas mas também com acertos com bagagem e tudo isso me fizeram chegar até onde eu cheguei ser o que eu sou e ser a Renata tributarista que hoje muito reconhecida até por muita gente e eu posso dizer que de fato eu sou advogada tributarista ao longo de todo essa trajetória de muitos acertos muitos erros mas também de muitas conquistas e eu agradeço a todas as pessoas que de alguma forma passaram pelo meu caminho eu vi que o Leonardo Ventura entrou não sei se ele ainda está aí é uma pessoa que também participou bastante da minha trajetória não sei quando entrou e se chegou a ouvir tudo durante um tempo participou muito da minha vida e sabe bem o que que eu estou dizendo aí é isso meus caros eu acho que com isso a gente eu consegui mostrar aqui pra vocês um pouquinho da Renata o que que eu fiz ao longo da minha vida e dizer pra vocês que você seja ele qual é qual seja o seu momento eu não sei qual é o seu momento em tanta gente aí eu não sei qual é o seu momento mas seja ele qual for escuta a sua voz o que você quer e se você realmente quiser você vai encontrar um jeito de chegar até o seu objetivo pode ser difícil e eu costumo dizer que as vezes o que vem muito fácil as vezes a gente não dá valor então corra atrás dos seus sonhos por mais difícil que sejam eles não são impossíveis corra atrás vai e no que depender se eu puder ajudar eu estou aqui pessoal muitíssimo obrigado a todos vocês que puderam aqui alguns saíram outros entraram agradecer a todos aí pela paciência de estar me ouvindo esse tempo todo e entender um pouquinho de como eu cheguei até o direito tributário próxima quarta-feira vai ter outra live o tema vai ser reforma tributária eu vou trazer alguns temas aqui agora dessa loucura que a gente está vivendo eu vou trabalhar uns seis itens mais ou menos os mais importantes que aqueles que eu talvez de fato venham a passar no congresso nacional para que a gente minimamente fiquemos espertos nas coisas novas que a gente vai ter que estudar tudo de novo para saber como você vai orientar seus clientes e as questões específicas que a gente vai tratar então quarta-feira que vem alguns temas pontuais sobre reforma tributária anota aí nas suas agendas toda quarta-feira nesse mesmo horário oito horas de oito até as nove nove e pouquinho eu vou estar falando de um tema específico podem me sugerir no direct nos stories onde você quiser alguma coisa que você acha que precise para a gente trocar aqui uma ideia e eu transmitir um pouquinho mais também da minha experiência ou mesmo de algumas coisas que eu já tenha vivido ao longo da minha existência muito obrigada uma boa noite para vocês até a próxima quarta tchau tchau pessoal tchau tchau Obrigado.